Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver no caminho que traçastes. Cumpre a tua promessa, para com o teu servo, para que sejas temido. Livrai-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Anseio por obedecer as tuas ordens. Restaura minha vida por tua justiça. Senhor, dá-me o teu amor, a salvação que me prometestes. Então poderei responder aos que me insultam, pois confio em tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo o sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia, não me afasto da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consome. Fui tomado de ira tremenda por causa dos índios que rejeitaram a tua lei. Os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. De noite, lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apreço-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me eleiam. Contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para dar-te graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti